A Liana nos marcou porque sempre foi uma atleta que treinou com muita inteligência, uma atleta que sempre se dedicou muito ao treinamento, sempre treinou muito duro. Ela é um marco. Ela foi um destaque quando infantil e hoje ela ainda é um destaque. Anos depois ela ainda é um destaque. Uma atleta de superação, uma atleta rara, uma atleta cheia de vontade. Tem o mesmo fator que todos os campeões têm, né? Tem muita determinação, não aceita perder, nem que seja no treino. Ela tem que dar o 100% dela em todos os treinos e dá, graças a Deus. A Liana, de uns anos pra cá, ela tem aprendido a nadar cada vez mais maratonas aquáticas. Ela suporta a pressão da hora da prova, de dentro da prova, que é uma coisa diferente, que só quem já viveu isso sabe como é que é. Aquele tipo de atleta que não larga o osso, ela é super humilde, focada, determinada e tem um comprometimento. Essa é a principal mensagem da Poliana. Ser uma campeã através da dedicação que ela tem pelo esporte e o amor que é incondicional, na minha opinião. Don't stop believing Hold on to that feeling Streetlight People Ford E aí durch Obrigado.